Fala galerinha da SQF Brasil, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, desta vez eu estou trazendo aqui um quadro que faz muito tempo que eu não trago para o canal. E o quadro se chama Faço ou Não Faço. Ele se baseia em detonados que quando eu não sei qual detonado eu vou fazer, eu simplesmente coloco o gameplay de dois detonados e falo assim, qual eu faço? Então, os jogos da vez serão este que eu estou jogando que é Half-Life 2 e também nós vamos jogar Fear 2, tá? O Fear 2 é também muito foda. Deixa eu abrir aqui. Mano, o foda aqui no Half-Life é que eu não consigo passar desta parte, porque é muito inimigo e é muita sacanagem comigo, velho. Deixa eu pegar a vida aqui... Puta, deixa eu vir para cá. Vai, 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 vai logo. Cadê mais algum? Aqui. Beleza. Puta, fodeu. Ah, fodeu. Vou morrer, tá? Já era. Destruir minhas metralhadorinhas já era. Morre, diabo. Caralho, é muito ruim. Beleza. Vai, cara. Morre. Morre, diabo. Tá difícil, tá difícil, galera. Beleza, vamos lá. Se eu passar isso aqui, eu falo que é cagada, velho. Já era, minha vida está no 21, não vou conseguir, velho. Tem que ser muito bom para eu passar isso aqui, velho. Ai, meu Deus. Aff, minha vida está no 5%, não vou conseguir. Vai! Vou ficar aqui dentro. Meu Deus. Vamos esperar aqui. Nossa, estou conseguindo. Vamos lá, vamos ver. Calma aí, galera. Ah, morri. Não deu, tá vendo? Galera, é muito impossível eu passar isso aqui. Mas, beleza. Eu vou dar um corte aí para o Fear 2, tá? E vocês olhem qual jogo vocês acharam mais foda. E eu vou fazer o detonado dele, tá ok? Depois de Call of Juarez, que vai sair agora, depois de Far Cry 3 aí que vocês estão vendo, tá? Vai sair Far Cry 3, Call of Juarez, aí o próximo detonado vocês escolhem, tá ok? Call of Juarez, ele tem poucos episódios, vão ter 13 vídeos, tá? E aí vai acabar e vai começar o próximo detonado vocês vão escolher. Então é isso aí, fiquem com o corte aí e vamos direto para o Fear 2. Então é isso aí. Beleza, galerinha. Voltamos aí do Half-Life 2, no nosso faço ou não faço. Estamos aqui em Fear 2, tudo 2, né, incrível? Oh, meu Deus do céu. Esse jogo é um jogo de FPS, satanás. Olha isso, velho. Onde não só... Eu já fiz um, né? Tem detonado, vocês procuram no canal, vocês acham. Ai, desgraça, sai, 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 sai. Ai, meu Deus do céu. Sai, diabo. Meu Deus. Onde não só a gente luta contra os carinha, em FPS normal mesmo, como a gente também tem muitas assombrações que vocês estão vendo aí, capeta. Essa menina aí que vocês viram aí, vindo pra cima de vindo ao diabo, é a desgraça do jogo que a gente está tentando matar. Mas, vou dizer para vocês que está, praticamente, que sim. Bom, a gente jogou um, não conseguiu. Estamos jogando dois, e creio que a gente também não vai conseguir, porque tem o três. Mas vamos ver se o três a gente consegue. Mas, como eu falo, eu nunca gosto de fazer detonados seguidos, então... Como eu não gosto de fazer detonados seguidos, tipo assim, faço um e o um e o dois seguidamente, não. Tem jogo, pô. Então, eu estou sempre trocando, tá? Que isso, maluco. É... Puta, velho. Tem que achar uma cena de ação. Deixa eu só... Tá. O jogo está traduzido para português, tá? E eu não acreditei que esse jogo rodou no meu PC, porque, tipo... Esse jogo que eu baixei, ele tem meio que 11GB, tá ligado? E ele é de Playbase, tá? Velho, por onde eu vou? Acho que é pra cá mesmo. Tá certo. Ou não, né? Não, pra cá eu comecei. Bom, galera. Então, faz o seguinte. Eu vou dar um cortezinho aqui quando eu achar ação no jogo. Eu volto, beleza? Beleza, galera. Voltei. Tô fudido aqui. Porque vai vir muito inimigo aqui, velho. Aparecendo PVP Arena essa parte que eu cheguei. Eu fiquei um tempão pra chegar aqui. Eu fiquei derrotando um monstro. É, bom. Esse jogo, ele é sempre repartido em partes. Nunca a gente vai encontrar, tipo assim, assombrações junto com... Não, não posso explicar pra vocês. Assombrações junto com inimigos. Não, tipo, eu encontrei, tipo assim, monstros que levam os inimigos e matam eles. Na minha frente, só. Pronto. A granada. Bom, esse jogo, ele é muito foda, na minha opinião, velho. Ah, eu explico uma granada entre mim, eu não tô ouvindo nada. Cadê? Não, a 12. Morre, diabo. Beleza. Vem mais? Não sei. Acho que não. Foi só? Ah, tem uma ali. Vamos lá. Destrói. Vamos aqui, dois segundos. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí. Mano, na moral, velho. O Half-Life 2, como eu já mostrei pra vocês, eu tô sempre conseguindo passar daquela parte. Eu achei que é difícil isso, porque tá no Waze, hein, velho. Não quero nem imaginar normal no Heart. Mas, bom... Deem a opinião aí de qual detonado vocês vão querer primeiro. O All-Fear 2, que é esse daqui. Ou o Half-Life 2. Beleza. Então é isso, galera. Eu vou te deixando esse vídeo por aqui. Vou contar com o feedback de vocês aí embaixo, pra escolher qual detonado eu faço, tá? Depois do Call of Juarez, que ele vai vir aí, tá? Então é isso, galera. Não deixa de se inscrever no canal, avaliar, comentar se você ainda não é inscrito. Calma aí. Nossa, vem um barulhado desgraçado aqui. Ó, eu acho que tem algum monstro vindo. Olha só, velho. Meu Deus. O que tá acontecendo? Caralho, esse cara entrou em transe. A menininha deixou ele entrou em transe. Nossa, velho. Escopeto. Ah, que legal. Vou trocar pra aquela 12, velho. Cadê minha metralha? Puta, perdi minha arma. Nossa, que legal. Bom, então é isso aí, galera. Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal aí. Avali, comente, dê aquele like se gostaram. E também adicione o vídeo dos favoritos de jogar na rede social também. Com a interface que vai ajudar bastante, tá? Então é isso, galera. Ficando por aqui. Um forte e grande abraço a todos vocês. E valeu.